Mesmo com o resultado do jogo desta terça-feira, o Brasil continua no clima da Copa do Mundo. E você vai ver agora como foi a preparação para o Mundial lá na região norte do país. A única cidade que vai receber os jogos do Mundial é a capital Manaus. E o torcedor que foi acompanhar as partidas também terá a oportunidade de conhecer um pouco da Amazônia brasileira. É a hora de se deixar levar pelo verde das matas e pelo gramado da Arena Amazônia. No coração da maior floresta tropical do mundo, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, será a única cidade do norte do país entre as 12 sedes brasileiras da Copa do Mundo da FIFA em 2014. A Arena da Amazônia vai receber quatro partidas do Mundial. O espaço tem formato de cesto de palha indígena. E no interior, as cadeiras coloridas são uma referência às frutas regionais. O projeto foi elaborado também para ter uma estrutura sustentável, aproveitando recursos naturais abundantes na região. Com a captação das águas da chuva, por exemplo, é possível irrigar esse campo de 105 por 68 metros diariamente. E ainda abastecer todos os banheiros da Arena. É um projeto que tem todo um conceito de signos da região. Ela busca valorizar a questão cultural da região. E com isso, facilitou esse processo de apropriação da sociedade em relação à Arena. A Arena é nossa. As pessoas entenderam isso, né? Muito legal isso. Sustentabilidade é a palavra-chave também em uma das principais atividades econômicas do Amazonas. O turismo. O lema é cuidar hoje para ter sempre. O potencial deste bioma exuberante tem atraído o interesse de grandes empresários que investem no ecoturismo do estado nortista. Em um braço do Rio Negro, a 51 quilômetros de Manaus, um hotel flutuante é opção de lazer para quem quer sair da cidade grande e desfrutar das paisagens, mas sem abrir mão do conforto. O empreendimento imobiliário tem melhorado também a vida de quem vive na região do Baixo Rio Negro. Os ribeirinhos, José Francisco e Elielde, agora têm emprego fixo. Graças a Deus está dando tudo certo. Então, sustenta a nossa família, daí que a gente tira o pão de cada dia. No campo cultural e histórico, os torcedores têm como ponto de parada quase que obrigatória o Teatro Amazonas, ao lado do Largo de São Sebastião. O mais famoso cartão postal do município foi inaugurado em 1896 e retrata o início da república no país. Hoje, quem veio aprender um pouco mais sobre o Teatro Amazonas foi Polly, de 19 anos, estudante do curso técnico de turismo do Pronatec, o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego do governo federal. Assim que eu me formar, trabalhar na Copa, já com a minha carteirinha, e futuramente eu quero montar minha própria agência. Os conhecimentos sobre o teatro são somados ao aprendizado já acumulado em sala de aula por Polly, no curso do Pronatec. Há quase um ano, ela divide espaço com outros estudantes do ensino médio na sede do Senac de Manaus. Após aulas teóricas e práticas, todos querem sair daqui formados como técnicos em turismo. O foco foi bem esse do trabalho, de começar a capacitar eles perceberem que eles podem produzir usando o curso técnico, o próprio sustento. E para garantir a segurança de quem vive no local e dos turistas, os governos estadual e federal investiram cerca de 90 milhões de reais no treinamento de profissionais e compra de imobiliário e equipamentos. E toda a estrutura usada durante os jogos da Copa vai ficar como legado para a população. Em todos os grandes eventos que já tivemos, em todos os eventos testes que já realizamos, nós percebemos que o modelo, a arquitetura empregada, ela é um modelo vitorioso e nós temos tido muito bons resultados. Não tivemos sequer uma ocorrência mais grave em nenhum grande evento realizado até aqui. Arena pronta, turismo organizado, profissionais capacitados e segurança garantida. Um bairro, em especial, vive o clima de festa. No Morro da Liberdade, moradores se uniram para enfeitar a Rua 24 de Agosto. A gente não quer só fazer festa por festejar, festa por festa. A gente quer aproveitar, como eu disse, para confraternizar entre nós moradores, para receber os amigos de outros bairros, para receber os turistas. A gente quer tornar a Rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, a rua da Copa, a rua mais animada da Copa do mundo aqui no Brasil.